Toda temporada tem novas atualizações e obviamente nessas atualizações Epic Games sempre esconde algumas coisinhas muito legais E no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns segredos pra vocês que chegou nessa nova atualização 15.50 Então clica no like até ele pegar fogo, se inscreva no canal, muito, muito obrigado pelos 200 mil inscritos Bora que bora pra meta de 210 mil inscritos Então compartilha esse vídeo aqui com seus amigos Ativa o sininho pra não perder nada porque são vídeos todos os dias às 11h30 E essa daqui é a loja de itens do dia de hoje A loja tá muito maneira, tem vários itens muito daora Então lembra de você usar o código CASTOR na hora da sua compra Vai lá, apanha o criador, cola o código CASTOR e clica em aceitar É sério, mano, é sério, a Ripley tá pedindo E agora a gente tá apanhando o código CASTOR na loja, bora pro vídeo Mano, não dá, né? Noide, por favor, me diz que só eu, não sou só eu que tô vendo essa beleza Mano, esse jogo é muito lindo, cara E seguinte, galera, vamos pro primeiro segredo que não é bem muito um segredo Porque você já deve ter visto aqui no Fortnite Mas eu tô falando aqui do ponto zero O ponto zero nessa última atualização foi uma das coisas que mais tiveram mudanças Ele simplesmente mudou muita, muita coisa E particularmente eu acho que ele vai mudar muito mais ainda até o fim da temporada Mas nessa última atualização o ponto zero ficou muito desestabilizado Já que a gente consegue ver várias formas ali no ponto zero Que, cara, só de olhar assim e falar Isso aqui não tá certo Não era pra tá desse jeito Mano, olhando bem assim, a última vez que ele esteve tão estável assim Foi na temporada X E se você jogou na temporada X Você sabe muito bem o que aconteceu O mapa mudou por completo E exatamente pode acontecer isso na próxima temporada Eu ainda vou trazer um vídeo explicando mais sobre essa nova temporada E o porquê da Epic Games tá falando isso Mas a Epic já avisou que vai ter grandes mudanças E se a Epic tomou a medida que ela tomou Para a temporada 6 É porque o negócio não vai ser pequeno Se você quiser saber o que eu tô falando Comenta muito Fortnite temporada 6 aqui nos comentários Se tiver muito comentário Eu posso fazer esse vídeo Para mostrar para vocês o porquê Epic Games vai mudar bastante coisa Olha só, eu já tô aqui na parte de baixo do ponto zero E a gente consegue ver que ele não tá certo, cara Ele não tava assim antes Tá até aparecendo para vocês aí na tela Uma comparação de como estava o ponto zero Antes da atualização No caso, no dia 1º de maio Tá aparecendo uma comparação do dia 1º de maio Antes da atualização E também agora, dia 2 de maio Depois da atualização 15.50 A diferença é completamente nítida Você consegue ver que tem diferença E uma das coisas mais legais desse novo ponto zero É que de 8 em 8 minutos E esse é um segredo Ele estoura No caso, ele dá um pulso Ele pulsa uma vez Bem, atirando no ponto zero não dá nada Infelizmente Ele poderia ser que nem o cubo Kevin, né? Que ele estourava antes Ele ficava bravo com você Era bem engraçado E olha só as coisas que aparecem agora, mano Olha ali do nada Um fluxo de energia querendo sair Já tem vários fluxos de energia Aqui no Playstation 5 Dá pra ver nitidamente Esses fluxos espalhando pelo mapa Várias energias roxas E volta do ponto zero Várias e várias partículas Mas, mano, ele tá muito desestabilizado E o ponto zero pode entrar em colapso A qualquer momento E, obviamente, se ele entrar em colapso Ele pode levar o mapa inteiro do Fortnite Junto com ele E isso não vai ser um pequeno evento Vai ser um grande evento E, possivelmente, depois desse evento A gente não vai conseguir ver esse evento ao vivo Pelo replay Ou seja, depois do evento ao vivo Possivelmente o Fortnite vai ficar aí no offline Pra trazer a atualização da temporada 6 E comenta aqui nos comentários O dia que vocês querem que o evento ao vivo aconteça Eu mostrei no vídeo de ontem aqui no canal Mas se você chega perto, olha só Eu ia falar que ele escurece Mas não, eu acho que só escureceu normalmente mesmo Coincidentemente Mas quando você chega bem pertinho aqui do próprio ponto zero Causa um efeito de energia bem estranho ali na minha skin Fica bem bizarro Mas é porque a gente tá muito, muito perto do ponto zero, ó Chega até ficar meio desverdeado ali no canto Mas o ponto zero não tá nada bem, cara Ele pode entrar em colapso a qualquer momento Em relação ao fluxo de energia Já vai aparecer o novo portal aqui no Fortnite E no caso é esse fluxo de energia daqui Olha só, ele já tá saindo ali do ponto zero E ele tá vindo, ele parou ali E conforme vai passando os dias Esse fluxo de energia vai continuar até o seu destino final Ela vai chegar no seu destino que é bem aqui Do lado da caixoeira Exatamente, aquela caixoeira que a gente pegava lá O tridente da Comenha Acho que é a caixoeira mais famosa aqui do Fortnite Tem até um segredo lá embaixo Bem antigo Lá desde a temporada 1 Que é aquele túmulozinho lá Que foi um jogador que acabou passando reto aqui Caiu errado ali E acabou morrendo Então a Epic Games fez aquele túmulozinho ali pra ele No caso, em homenagem Mas esse novo portal vai ficar exatamente aqui Olha só Próximo dessa tirolesa Possivelmente aqui um pouco mais pro lado Mas vai ficar nessa área O nome desse portal vai se chamar Small Frye No caso, bem parecido Se você falar Small Frye Você lembra bastante do som que faz Family Guy Family Guy, Small Frye Pegue uma ideia? E a Epic Games gosta de fazer essas brincadeiras Colocar nomes parecidos Mas não iguais Mas às vezes com o mesmo som Ou também com os nomes das cidades Que antigamente tinha duas letras iguais Tipo Torres Tortas Paraíso das Palmeiras Via do Varejo E esse negócio aí que a Epic Games fazia muito tempo atrás Com os nomes é bem interessante E de novo tá acontecendo aqui Então o French Frye pode trazer então Family Guy Já que é basicamente confirmado Porque apareceu um gif nos arquivos do jogo Do próprio Peter Do Family Guy Aqui no Fortnite Ou seja, mostrando que ele vai chegar em algum momento Às vezes não como skin Mas a parceria tá basicamente confirmada Um outro segredo muito, muito interessante É relacionado a um dos gestos Que foram vazados já no Fortnite Possivelmente pode chegar até hoje na loja Não sei, eu tô gravando um dia antes, óbvio E é um gesto muito interessante Porque ele é basicamente tocando um pandeiro Só que o segredo desse gesto É que se você faz ele sozinho Ele tem um som Se você faz com outra pessoa Ele tem outro Se você faz com três pessoas Ela é outro Quatro, cinco E eu acho que é de cinco pra mais Bem parecido como funcionava Aquele coral de Natal Aquele gesto grátis Que todo mundo recebeu aí no Fortnite Por jogar na época de Natal Tá aparecendo aí como é que é Esse gesto aí Com várias e várias pessoas Cantando e fazendo esse gesto Ao mesmo tempo Um outro segredo que poucas pessoas também notou Algumas notaram bem facilmente Mas aquela nova mulher do Midas Ela também tem um estilo Estilo que vai pegando com o tempo reativo Que propriamente ela vai ficando de ouro Bem parecido como funcionava o próprio Midas Aqui no Fortnite Eu sei que isso aí não é um segredo Mas quando eu olhei falei Caramba, velho Que da hora Porque pra mim Esse efeito dela se transformando de ouro É muito melhor do que do Midas Por isso que eu fiquei de cara Outro segredo muito interessante É que com a skin da Zed Muita gente tava Castor Como que desbloqueia esse segundo estilo Na verdade selva, né Cara, é um segredo muito besta Mas funciona Porque aqui pra você pegar ela Você tem que vir aqui E olha lá Comprar itens em máquinas de venda Em partidas no modo criativo Então é muito simples Não tem nenhum modo aqui no modo criativo Você pode ir lá no seu modo criativo Criar uma ilha no caso, né Entrar em alguma ilha E seguinte, é muito simples, tá Você vai entrar em qualquer ilha Que você tenha a possibilidade De fazer, então, modificações E aqui na parte de baixo Já na ilha Você vai entrar aqui No seu inventário Vai no modo criativo Vai em dispositivos E vai procurar aqui A máquina de vendas Então agora você coloca aí Na sua máquina de vendas E tá ali, ó Máquina de vendas aqui E a gente tem como personalizar Madeira Custo do primeiro item Custo de pet Segundo item Munição extra Pra papimba E se eu não me engano Pra você fazer a compra É você jogar qualquer item Aqui na parte de cima Da máquina de venda Você pega aqui E dropa aí algum item Como é que tem que Só acertar o item lá dentro Ó, pronto Já entrou pra máquina E agora você vai começar o jogo Começando o jogo aqui Então você vai lá Na sua máquina de venda De novo E vai fazer a compra Dos seus itens Então tá aqui, ó Usar a máquina de venda Já contou ali, ó Então vamos comprar O máximo que der aqui Tarefa concluída E tá lá, ó Novo estilo desbloqueado Pra você que tava atrás Aí desse novo estilo Tá pronto É só você desfrutar Desse novo estilo Deixa o like Se inscreve Usa o código Castor na loja E aí comenta aqui embaixo Qual foi um dos segredos Mais legais Infelizmente não teve Tanto segredo assim Mas eu fui atrás De quase todos Se tiver mais algum Comente aqui nos comentários Se tiver outros Se tiver bastante outros segredos Eu posso fazer outro vídeo Entra no nosso Discord O link tá aqui na descrição Muito obrigado Pelos 200 mil inscritos E também clica aqui No meu novo canal Chamado Castor Shorts E clica aqui nesse videozinho Vai lá assistir ele Lá no novo canal Castor Shorts Aproveita e se inscreve lá Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Clica no like e se inscreve Valeu galera Falou E eu fui Tchau